Olha que eu vou convidar uma loura e uma morena Eu vou convidar uma loura e uma morena Só pra ver quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Só pra ver quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Eu vou convidar uma loura e uma morena Eu vou convidar uma loura e uma morena Só pra ver quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Só pra ver quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais O convidinho já foi feito, valorim pra morena O convidinho já foi feito, valorim pra morena Mexe morena, mexe Lurinha, mexe Lurinha É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã Eu vou dançar-te uma cachaça no forró de Amazão É hoje que só chega amanhã De manhãzinha É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã Eu vou dançar-te uma cachaça no forró de Amazão É hoje que a nega pira, é hoje que a nega vai No forró de amazão, a nega diz eu vou atrás É hoje que a nega pira, a nega diz eu quero mais No forró de amazão, a nega diz eu vou atrás Olha que é isso que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã Eu vou dançar com uma cachaça no forró de amazão É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã Eu vou dançar com uma cachaça no forró de amazão É hoje que a nega pira, é hoje que a nega vai No forró de amazão, a nega diz eu vou atrás É hoje que a nega pira, a nega diz eu quero mais No forró de amazão, a nega diz eu vou atrás É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã Eu vou dançar com uma cachaça no forró de amazão É hoje que só chega amanhã E manhãzinha É hoje que só chega amanhã É hoje que só chega amanhã Eu vou dançar com uma cachaça com um forró de amazã